O sábado começou movimentado nas UBS de Aracatuba, é que durante todo o mês de novembro existe um esforço para informar a população masculina sobre algumas doenças e a importância da prevenção. É a campanha Novembro Azul. Em Aracatuba o resultado está além das expectativas e os homens estão aproveitando o sabadão para cuidar da saúde. Chegou a vez deles cuidarem da saúde. Em Aracatuba, 12 UBS abriram especialmente para atender os moradores, independentemente do bairro em que moram, na campanha Novembro Azul. O nosso objetivo é chamar a atenção para esse dia 24, uma parceria da especialidade e da atenção básica da Prefeitura Municipal de Aracatuba, Secretaria de Saúde, para estar chamando aos homens a responsabilidade do próprio cuidado. Na UBS do Muarama, o tempo nublado não espantou quem prioriza a saúde. Na porta da unidade, só ficou do lado de fora o preconceito. O senhor veio por vontade própria, por livre e espontânea pressão da esposa? Não, por vontade própria. Veio porque eu quis mesmo. Do lado de dentro, a fila de espera excedeu as expectativas. Foram distribuídas mais de 500 senhas só na parte da manhã. Quem era chamado, aguardava a consulta. Como o seu Jorge, que veio pela primeira vez. É uma experiência nova, né? A gente tem que tentar fazer o máximo possível e que é importante para a saúde da gente. Então, a gente tem que baixar os preconceitos de não, o homem não faz isso, o homem não faz aquilo. Tem que fazer para o bem da saúde. Do outro lado do corredor, a conversa era animada. O assunto? Quem seria chamado primeiro? A animação aqui tem motivo. Qualidade de vida, que só vem com a saúde em dia. Eu vejo tanta gente morrendo aí e fica correndo atrás aí, porque ele não foi atrás antes, né? A gente corre atrás, né? Para ver um pouquinho mais de expectativa de vida, viver mais uns dias com saúde. A programação acolhe o público-alvo de homens a partir de 45 anos com histórico familiar de doenças de próstata para avaliação da equipe médica. E homens acima de 50 anos com o último exame de PSA com mais de um ano ou que nunca fizeram. O exame PSA é um exame que permite iniciar o diagnóstico do câncer de próstata, mas ele não é o único, né? O exame não é a nossa única opção. A gente às vezes inicia pelo exame, mas nós precisamos da ação do especialista. O câncer de próstata é o de maior incidência em homens. É um tipo de câncer que não causa sintomas. Por isso, é tão importante fazer os exames anualmente para detectar o problema. O novembro azul, ele não deveria ser um dia novembro azul. Esse dia é só mesmo para estarmos mostrando a nossa preocupação com os homens. Isso deve acontecer de janeiro a janeiro. Nós estamos com um número muito grande de homens aqui, já acredito que cerca de umas 200 pessoas, mas eu peço aos homens que se tranquilizem, os que não conseguirem passar por atendimento hoje, porque nós abrimos às 8 horas e fecharemos às 14, mas que as unidades estarão à disposição para estar organizando esse atendimento ao longo de todo o ano. O importante é derrubar preconceito. Homem não vai deixar de ser homem por usar uma camiseta rosa, por exemplo, não é? Estão usando aí. Então, não tem problema, não deixa de ser homem. Aí as pessoas ficam, ah, eu não vou lá, porque a vez precisa até, né, uns anos de toque, a pessoa não vai de vergonha. É besteira, né? A gente tem que preocupar com a saúde, a saúde em primeiro lugar, né? Que legal, é isso aí. Como nós vimos na reportagem da Priscila, se você é homem, tem mais de 50 anos e ainda não foi até a UBS mais próxima da sua casa, Corre que dá tempo. As UBS dos bairros Alvorada, Atlântico Centro, Dona Amélia e Porã, Morada dos Nobres, Pedro Perri, Planalto, São Vicente, Taveira, TV e o Moarama atendem até às 2 da tarde. Obrigado.